Estou, estamos aqui, quem não acreditou também estou aqui por vocês. Olha onde eu estou, na mesa do presidente. O próprio, o próprio réu, o próprio réu, com a camisa Intervenção Militar, a imagem fala mais de todas as provas técnicas, invadiu violentamente, ingressou no Senado Federal e postou nas redes, comemorando e mais do que isso, incentivando a invasão. Diz na transcrição do vídeo, amigos da Sabesp, quem não acreditou, estamos aí, estamos aqui. Quem não acreditou, também estou aqui para vocês, porra. Olha onde eu estou, na mesa do presidente. Já viu o São, viu o São, Rony, estamos aqui, porra. Marcelão, estamos aqui, caralho. Vai dar certo, não desiste, vai dar certo. Não desistam, saiam às ruas e parem às avenidas. Isso é um passeio pacífico, presidente? Ele veio aqui pacificamente conhecer o Senado Federal? Vai dar certo, não desistam, saiam nas ruas, parem às avenidas. Em outro vídeo, que acompanha o laudo, também um réu, no meio do bando criminoso, que também participava dos atos golpistas, e ao lado de um outro homem, chamado Leco, realizou gravação na rampa em frente ao Palácio do Planalto. Na mídia, Aécio Lúcio Costa Pereira incentiva a invasão, os atos golpistas, a depredação e o vandalismo, inclusive dizendo que, abre aspas, acha que defecará dentro do Senado e que nadará em um espelho d'água em que há no local. É o segundo vídeo. Supremo é o povo! Supremo é o povo! Supremo é o povo! Supremo é o povo! Caramba! Os caras cagam tanto no Brasil, que eu acho que eu vou cagar lá dentro do Senado. Não tô ganhando. Vem o espelho d'água lá, vou nadar lá, aquilo lá é meu, vou nadar lá. Realmente, presidente, um passeio pacífico no dia 8 de janeiro. E um...